Sempre o paciente que além de ficar liso, não pode sangrar nunca. Se sangrar, tem inflamação. Não é a sua escova que tá machucando, não é o fio dental que tá machucando. É o fio dental que não tá passando. Sente com a língua até ficar liso. E se não estiver liso, é hora de voltar, porque eu vou remover o cálculo. O paciente ter uma mucosite que vira uma pele implantite leve, que vira uma pele implantite grave, vai progredindo. O paciente de implante tem vindo muito desorientado. Que você tem implantes na boca, mas que eles precisam de manutenção. Retornar periodicamente ao dentista para manutenção preventiva. Tirar uma radiografia anualmente pra avaliar se existe perda óssea ou não. Usar algum equipamento ou apetrecho de higiene interproximal. Seja escova onitulfo, seja jateador irrigador, seja escova interproximal. E ele precisa desmontar periodicamente as próteses múltiplas parafusadas pra remoção e higiene.